Fala, João! Olá, tudo de bom para vocês! Fala, João! Nesse domingão que promete ser inesquecível de um jogo que simplesmente está parando tudo. Corinthians e Flamengo vêm aí daqui a pouquinho na Neoquímica Arena, decidindo o adversário do Galo na grande final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro eliminou ontem o Vasco e São Januário com o golaço do Hulk, apareceu o super-herói atleticano e fez a diferença. E hoje, quem vai decidir quem vai ser o super-herói ou para Corinthians ou para Flamengo? Um grande jogo, cheio de ingredientes, cheio de rivalidade. No jogo de ida, o Flamengo venceu o Corinthians por 1x0 no Maracanã. Poderia ter vencido por bem mais. Poderia estar bem mais tranquilo no dia de hoje. Perdeu muitos gols. O VAR entrou em ação. Anulou aquele gol do Gabriel Barbosa. O Corinthians também teve chances no Maracanã. Acabou mandando bola na trave, aquela coisa toda. Hugo Souza, que é um personagem desse jogo, porque ele salvou o Corinthians na primeira partida. Ele pertence ao Flamengo, mas aqueceu aí o noticiário porque o Flamengo não aceitou as garantias bancárias para que o Corinthians efetuasse o pagamento do Hugo Souza. exatamente porque o mesmo fiador é o do Mateuzinho, que o Corinthians ainda não pagou. Isso tudo aqueceu o noticiário. A mudança da data, né? O jogo passou para domingo. Hoje, no caso, seria na última quinta-feira. Uma confusão danada, minha gente. O jogo está quentíssimo. E vamos ver o que vai acontecer dentro de campo. O clima, o próprio Mateuzinho já disse, vai ser hostil para o Flamengo. Vai ser uma pressão impressionante. E o Felipe Luiz realizará o seu quarto jogo como técnico no profissional. Ele já viveu experiências como essa como jogador, mas agora como treinador. E o Felipe Luiz já está sendo criticado por uma parte da torcida do Flamengo por estar mantendo o Gabigol no time. Será que ele vai manter? E o Corinthians, como vem para o jogo? Vamos, então, às prováveis escalações. Vamos lá. A arte preparada pelo meu amigo Tom, designer. Ficou assim, ó. O Corinthians provavelmente terá esse time aqui, ó. Veja aí, o provável timão. Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. José Martínez, Charles, Carrijo e Garro, Romero e Iulio Alberto. Lamentavelmente, não pode jogar a Copa do Brasil o Memphis Depay. Ele não foi inscrito exatamente porque quando ele chegou as inscrições já estavam encerradas da Copa do Brasil. Então, é isso. Infelizmente, não vai dar para ter esse grande jogador que é o Memphis Depay no jogo. Então, esse é o provável time que o Ramon Dias vai colocar em campo daqui a pouquinho. O Corinthians que vem de um grande resultado no campeonato brasileiro. Goleou o Atlético Paranaense 5x2. Mas com a vitória ontem, do Vitória, o Corinthians voltou para a zona de rebaixamento. O Corinthians que vive um bom momento nas Copas. Depois do jogo de hoje com o Flamengo, tem na próxima quinta-feira um confronto também decisivo contra a equipe do Racing. Portanto, esse aí é o provável timão, hein? Time que promete ir para cima e dar um trabalho danado para o Flamengo. E o Flamengo do Felipe Luiz? Como deve vir para o jogo? Vamos conferir? Vamos lá. Provável Flamengo. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Eric Pulgar, Dela Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gabigol, que muita gente acha que o Felipe Luiz tem que tirar do time. Outros acham que ele tem que manter porque é o centroavante que ele tem. E Bruno Henrique. Essa é a provável escalação do Flamengo. Vocês reparam que em relação ao meio de semana no Fla-Flu, que o Flamengo perdeu por 2x0, hoje o Flamengo vai contar com o seu time principal. No meio de semana, Pulgar, Dela Cruz, Gerson não jogaram, Arrascaeta entrou na metade do segundo tempo. Os jogadores que estavam de fora voltam. Então o Flamengo tem a força máxima para essa partida. Um jogo realmente espetacular e que terá arbitragem do Anderson Daronco. FIFA, Santa Catarina, o grandão lá que sempre dá muito o que falar. É um jogo cercado de uma pressão muito grande dos dois lados, muitos comentários. No VAR, nós teremos o Wagner, Rio e FIFA, Espírito Santo. Muito bem, gente. Você viu aí os dois times. O time do Flamengo é melhor. É uma equipe, tecnicamente, melhor. O momento do Corinthians, embora esteja na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro, é de mais animação. O Corinthians vem de uma goleada, a torcida está conectada com o time, há um ambiente de muito otimismo, o Corinthians vai partir para cima do Flamengo, o Flamengo vai ter que jogar essa partida com inteligência, porque a pressão será muito grande, um clima de nervosismo. O Corinthians tentará fazer logo um gol para quebrar essa vantagem do Flamengo. Lembrando que o Flamengo, por ter vencido por um a zero, joga pelo empate, classifica. Se o Corinthians vencer por um gol de diferença, penaltis. E se o Corinthians vencer por mais de dois gols de diferença, aí o Corinthians classifica. Então, o Flamengo tem uma vantagem e tem mais time. Porém, o clima será adverso. A Fiel vai jogar junto com o time. Acho que vai ser um jogo daqueles que a gente não vai esquecer. E eu acredito que o Flamengo vai se classificar. Difícil, hein, ó? Suado, mas acho que o Flamengo se classifica exatamente por ter a vantagem, por ter mais qualidade. E é o seguinte, se o Flamengo fizer um gol, ele deixa o Corinthians numa situação muito delicada. A conferir o que vai acontecer. Dê aí o seu palpite, hein? Quem você acha que se classifica hoje? Quem vai pegar o galo na final da Copa do Brasil? De qualquer maneira, gente, seja Corinthians ou seja Flamengo, a final da Copa do Brasil será espetacular. Concorda comigo? Deixe o seu palpite, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal, notificação ativada. E até a próxima, que será uma live, hein? Logo mais à noite, 10 horas, para a gente falar de Corinthians e Flamengo. Valeu, turma! Tudo de bom para vocês, ótimo domingo!